Amigos e amigas, vamos ao almoço. Hoje, terça-feira, 21 de novembro de 2023. Estou tomando água primeiro. Recomendação dos médicos. No calor tem que tomar muita água. Você sabia que o nosso corpo é 70% de água? Pois é. Então temos que tomar muita água. Olha, está dando para ver a jaca, gente? Você que acessa, arroba, paulorrobertomaciel, maciel7919. Youtube, Instagram. Essa jaca eu ganhei dos servidores da prefeitura, do setor de abastecimento. Lá onde trabalha o meu irmão, o mano Tinho. Alô, Tinho, um abraço aí para você e família. Hum, jaca mole, hein? Olha a jaca mole. Olha a jaca mole. Que legal, a jaca mole. Vamos lá. O garoço eu vou cozinhar. Hum, tem pão. Olha que pão bonito. Eu gosto desse pão branquinho. Esse pão que não está nem muito sufrido. Olha o bife. Parece que o bife queimou, né? Olha. Tem pipoca. Deixa eu ver se o bife queimou. Ficou bem passado, né? Olha a pipoca. A pipoca ficou muito boa. Hum, tem um nono aqui. Nono. Tá bom. Tá. Tá madurinho. É, o nono tem que comer bem madurinho, né? A manga eu não vou comer, não. Nem a polpa de coco. Vou deixar para o outro dia. Agora, goiabada vai. Shalom Adonai e a paz de Deus para você, meu irmão, minha irmã, que segue meus endereços telemáticos. Arroba paulo roberto maciel, maciel, 7, 9, 19. Olha a rua Humberto de Campos. Olha a travessa Jaldate Rachid. Deus abençoe a todos. A paz de Jesus Cristo.